Olá pessoal eu vou mostrar como fazer um xml somente com comando simples. Primeiro eu vou criar uma string aspas em que eu vou botar um character 34 em que esse é o código da tabela ASCII aí eu vou botar edt igual aqui vou fazer tudo manual mas aí eu tenho controle do que eu tô fazendo também. Então tudo aqui que eu quero que apareça aquelas aspas duplas eu tô colocando mais s aspas por isso que eu tô fazendo isso ele vai gerar um xml perfeito. Então assim como eu já fiz montar xml via próprio em dev eu posso fazer manualmente também. Então aqui eu tô montando toda a primeira primeira linha do xml. Feito isso eu vou montar a próxima tag que vai ser tipo de ambiente mais o resultado aqui poderia ser uma variável né tipo de ambiente. Vou copiar e colar a próxima tag. Eu vou arrumar uma tag antes ali que tava faltando. Vou abrir uma tag nfe e vou fechar essa tag também daí. Agora eu vou arrumar umas tags aí. Tava com problema. Vou testar. Já tá ali ó. Perfeito. É isso aí pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.